Eu lembro de uma manchete do The Onion, naquele jornal humorístico americano, que falava que as pessoas, todo mundo se deu conta de que o dólar é uma condição social e perdeu completamente seu valor, algo assim. O que parece uma piada, mas isso pode acontecer com autoridades políticas. De repente as pessoas percebem que o poder investido numa autoridade não está mais lá porque ninguém mais confere aquela mesma autoridade. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias cabais de sociedade e que não são ditos a vida tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Olha, hoje o episódio foi, para mim e para o Júlio, muito legal, né, Júlio? Exato. Porque a gente gosta do Diogo há bastante tempo e ele trouxe, ao meu ver, várias profundidades para vários debates que a gente tem seguidamente aqui no Tapa. Deu para, ao meu ver, ilustrar muitas das ideias que a gente discute, especificamente aqui, resumindo algumas delas, algumas delas que foram abordadas no episódio de hoje. Falamos de polarização, tecnocracia, no caso de Estado tecnocrático, Estado que manda, e a relação com a sociedade. A relação entre instituições e a política e a ascensão da direita política globalmente. Então, tudo isso e muito mais. O Diogo é uma máquina de referências, vai ter uma show notes bem completa. É isso, acompanhem. Exatamente. Diogo Costa é presidente da FII Foundation for Economic Education, a gente falou sobre isso no episódio. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e mestre em Ciência Política pela Columbia University. Diogo foi pesquisador da Cato Institute e na Atlas Network, em Washington. Professor de Ciência Política no IBMEC de Belo Horizonte e Adam Smith Fellow e Human Studies Fellow pelo Instituto for Human Studies. E John Blundell, Scholar pelo John Smith Institute. Foi o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP, instituição vinculada ao Ministério de Economia, entre 2019 e 2022. Seus artigos já apareceram em diversas publicações, como Forbes Newsweek e The Wall Street Journal. Penou nesse aí, hein, Jorge? E o TAPO é um oferecimento da Emigrar-me, caso você esteja procurando como morar no exterior, como é que você faz para sair do Brasil, quer buscar um visto, quer buscar uma segunda nacionalidade europeia? Procure a nossa parceira especializada em direito internacional, a Emigrar-me. A Emigrar-me oferece suporte completo ao imigrante e ainda conta com uma equipe credenciada de advogados ao redor da Europa e dos Estados Unidos. Se você quer saber mais, quer bater um papo informal sem compromisso, entre no site, no descritivo do episódio ou aqui no descritivo do episódio ou tapadamevisível.com.br barra Emigrar-me para pegar o WhatsApp da empresa. Ou pode entrar direto no site emigrar.me. Só que avise, né, que veio pelo TAPO para eles saberem que a nossa audiência está procurando serviços deles. Exatamente. Paulo já falou, todos os links estão no nosso site, né, tapadamevisível.com.br, o Diogo falou bastante referência neste episódio, então entre lá no banner, na capa do episódio está o banner deste episódio e dentro dele está o link para o nosso próximo episódio de livro, que é o livro A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard. Então, compre pelo nosso linkzinho da Amazon o livro e acompanhe essa sequência de episódios conosco. Era isto e bora para o episódio, né, Paulo? Bora lá. Muito bem, seja muito bem-vindo novamente ao TAPO da Mãe Invisível, o Diogo Costa. Muito bom estar aqui. Prazer em conversar com vocês aqui, Paulo e Júlio. Prazer é nosso, cara. Prazer é nosso, de fato. E o Diogo, desde a outra vez que ele tinha vindo aqui, ele era CEO do Instituto Milênio. Agora ele fez um upgrade, saiu do Milênio, foi para um instituto... Eu diria até clássico no meio liberal americano, mas tem um impacto global que é a FII. Diogo, primeiro, parabéns por ter se tornado o primeiro brasileiro a liderar a FII. Obrigado. E eu queria entender um pouco mais como é que isso aconteceu, por que que tu decidiu ir para a FII e o que que é a FII? Claro, claro. Começar pelo final, dizendo o que é a FII, né, a Foundation for Economic Education. É uma organização fundada em 1946, pelo Leonard Reed, para defender o que ele chamava da filosofia da liberdade. Então, é uma organização que teve no seu staff original pessoas como Ludwig von Mises, como Henry Hazlitt. Então, grandes economistas do século XX passaram por aqui, e hoje a FII tem uma missão de conversar com os não iniciados. Então, a FII hoje se dedica a conversar com pessoas que não conhecem a filosofia da liberdade. Então, a nova geração, normalmente os mais jovens, e a ser um pouco, a ser esse primeiro passo, essa primeira página em pessoas que, ao longo da sua vida, vão eventualmente se dedicar às ideias liberais, dedicar parte da sua vida, pelo menos, né, a entender e defender uma sociedade mais livre. Então, a FII tem essa missão. Hoje ela é sediada em Atlanta. Durante a maior parte do seu tempo, ela era sediada nos estados de Nova York. Mas, desde então, a gente tem aqui na FII uma visão de uma organização que tenta se conectar com uma geração mais jovem através de redes sociais e de também programas específicos, seminários, eventos, algumas publicações um pouco mais densas do que aquilo que a gente vê nas redes sociais também. E parte da minha missão aqui é conseguir trazer de volta um pouco desse legado da FII também. Então, a FII tinha uma tradição de seminários muito forte, que diminuiu nos últimos anos. Então, pessoas como Tyler Cowen, por exemplo, um economista que eu admiro muito e de grande influência, conheceu os ideias liberais no seminário da FII, quando ele tinha 13 anos. Ron Paul fala também, né? Ron Paul, também, deputado, fez seminários da FII. Então, você tem pessoas, Ronald Reagan tem uma foto famosa, ele lendo a revista da FII, The Freeman. Então, é uma instituição que conseguia ter por meio desses grandes programas e projetos um impacto forte. E nos últimos anos, ela se dedicou muito às redes sociais, então a gente está dando um pouco mais de profundidade novamente à fundação. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, como que eu cheguei até aqui, como você disse, eu estava CEO do Instituto Millennium, que é uma super organização, acho que todo mundo que está ouvindo aí, se puder apoiar o Instituto Millennium, acho que eles têm feito um trabalho incrível agora com a liderança do Wagner Lenhardt. Mas, aí eu fui convidado a aplicar para um processo seletivo aqui na FII, que teve mais de 100 currículos, então foi uma ampla seleção para essa posição na presidência da instituição. E, eu acho que teve essa mistura que eu conseguia trazer para a instituição de visão, de estratégia, também de conhecimento da filosofia da liberdade, que eu fui acumulando ao longo dos anos. Eu também, o primeiro contato que eu tive com esse ecossistema liberal americano foi na FII. Eu fiz um seminário de verão da FII em 2004. Então, eu trazia um pouco dessa bagagem e também de experiência, de liderança, de gestão. Então, acho que foi uma boa combinação para ter essa honra, esse privilégio que eu tenho agora de liderar essa organização tão histórica. Que legal, cara. A gente fica muito orgulhoso, de saber que o Brasil está exportando mentes, porque o Brasil precisou muito de mentes americanas para desenvolver o seu capital intelectual, mas, sem segundo mundismo aqui, nossa, pensando por uma ótica do que ocorreu nos últimos anos. As ideias da liberdade, ao meu ver, vendo, eu acabei de chegar aqui nos Estados Unidos, ainda não entendi muito bem como é que é o cenário aqui, mas, o fenômeno das ideias da liberdade no Brasil parece mais consolidado que aqui, porque aqui é muito antigo, né? Tipo, 1946, tu falaste, né? Que é o início da FII. Tipo, um ano depois do fim da Segunda Guerra, né? Mas, parece que esse boom conectado com internet, esse fel e tudo mais, parece que é maior no Brasil percentualmente na população, embora seja muito pequeno, a gente tá falando de 0.2 pra 0.3, sei lá, não deve ser nada muito grande frente ao total, mas no Brasil parece ser mais impactante que aqui, né? Então, ou seja, me parece que eles têm a aprender algo com o que aconteceu no Brasil, e tu passou por tudo isso, né? Sei lá, as primeiras vezes que eu ouvi falar de ideias de liberdade, lá por 2011, 2012, tu era um macaco velho, já falando disso, entendeu? Então, tu é um cara que passou por isso no Brasil, tu tem essa leitura que no Brasil o negócio foi mais forte nos últimos anos? Pois é, né? A gente teve esse renascimento de muitas ideias no Brasil, em parte porque a gente tava vindo de uma base muito baixa, pré-internet, os porteiros, os gatekeepers da informação no Brasil, as grandes editoras, a grande imprensa e as grandes universidades, elas não se interessavam por essas ideias, então elas ficavam muito escondidas, né? Você não tinha a literatura liberal clássica disponível nas bibliotecas e nas livrarias, por exemplo, muito menos pra gente falar dos meios populares, como televisão, revistas. Então, com a internet, eu acho que teve uma grande explosão de ideias num momento em que o território brasileiro tava tão distante disso, né? Que meio que até sobrecorrigiu, digamos assim. ao abraçar uma... tradições que eram ignoradas no Brasil. E eu acho que a sua percepção tá correta, porque a gente vê em números, você citou o SFL no Students for Liberty, hoje o SFL brasileiro é maior do que o americano. Eu acho que algumas outras organizações jovens, talvez o Ladies of Liberty Alliance ou Lula, também tem uma presença muito forte no Brasil, talvez maior do que nos Estados Unidos, não sei. mas a gente consegue ver, eu acho que essa... essa... o vigor que o movimento conquistou no Brasil. E vocês conhecem muito bem o nosso Fórum da Liberdade, feito pelo IEE no Rio Grande do Sul, que talvez hoje o Freedom Fest tenha o mesmo alcance, o mesmo tamanho em números dos participantes. Mas, por muitos anos, foi o maior evento de Ideias de Liberdade das Américas. Então, a gente tem muita... essa tradição que foi feita também com muitas organizações e muito trabalho aqui no Brasil. Aqui não, lá no Brasil. Antes da gente entrar no main course da nossa entrevista, Diogo, uma coisa, até a gente estava discutindo na comunidade do TAPA, estava conversando com um apoiador nosso sobre se escravidão é economicamente viável no século XXI, se o capitalismo matou a escravidão ou se foram as ideias que mataram a escravidão. Tipo, típica conversa nerdola que a gente tem lá na comunidade, tá? Mas, uma das coisas que, enfim, a gente chegou à conclusão, acho comum, e que eu vejo isso muito na defesa de autores liberais, é a importância do investimento na formação de ideias, na formação de pessoas através de ideias. Tu acha que isso precede qualquer outra coisa em termos de transformação social ou não? Se tem outra coisa, que coisa é? Mas, por que que ideias realmente importam tanto? Se puder exemplificar, sei lá, um caso do tipo de como isso realmente transforma? Eu tenho até um certo viés pró-ideias, porque a FII agora é uma instituição que está na arena da guerra de ideias, né? A FII não está defendendo um candidato A ou B, nenhum programa político específico, né? A gente está defendendo ideias que a gente entende que vão influenciar gerações, muito mais fazer o papel de Adam Smith do que o papel de um político especificamente. mas um exemplo sobre o poder das ideias vem do debate em torno da revolução industrial e do grande enriquecimento, como chama Dirk Maclosky. Ou seja, quando a gente olha para aquele gráfico de crescimento do hipercapita ao longo da história e que ele é basicamente totalmente achatado, na nossa visão de hoje, de repente ele dispara e empina, o que que causou esse disparo? E tem algumas pessoas que têm uma visão mais materialista que o que causou foi a utilização de combustíveis fósseis, foi o carvão que causou o enriquecimento, algumas pessoas têm uma visão mais moral e religiosa, uma tentativa de uma interpretação mais beberiana que foi uma mudança na forma como as economias e o investimento no capital começou a ocorrer debaixo da ética protestante, mas existe, eu acho que algumas evidências, e eu gosto do papel da Maclosky nisso, de que as ideias precederam a mudança material dos padrões de bem-estar material das pessoas. E ela vai atrás de entender como que o empreendedor começou a ser bem visto no norte da Europa e no sul da Inglaterra, como que antes a elite desses países queria se tornar governante ou general e de repente eles começaram a querer se tornar comerciantes, queriam se tornar empreendedores. Então, houve ali uma mudança de ideia e uma mudança de mentalidade da interação entre elites e a grande população que era essa barganha do, olha, deixa eu fazer o meu trabalho que eu vou te enriquecer, que você vai ficar melhor. O Adam Smith fala que ele via isso também com o fim do feudalismo, que de repente se percebeu que era melhor você ter uma barganha com o, se tornar cliente, digamos assim, do agricultor do que senhor do agricultor. Você mencionou, começou a mencionar a escravidão, acho que tem esse mesmo ganho de eficiência, os incentivos são melhores quando você deixa a propriedade da terra com o trabalhador, nesse caso, o agricultor e você que quer consumir a produção da fazenda se torna um cliente em vez de se tornar o patrão, o empregado ou nesse caso até mesmo o senhor de escravos, tem uma relação nem de emprego mas uma relação de dominação e subordinação mais completa. Então ao longo do tempo acho que as duas coisas vão seguindo juntas uma mudança de mentalidade que a gente chama hoje de liberalismo, que é essa mudança que permite que as pessoas tenham vidas mais livres e que isso acaba beneficiando também aqueles que dão essa permissão junto com essa melhoria da vida material das pessoas que também aumenta a tolerância e a liberdade política, econômica e social. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então pare de desperdiçar dinheiro à toa e gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunning Energia Solar. Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamanhoinvisível.com.br barra solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Falou uma palavrinha aí, mágica, tolerância, né? Hoje em dia a gente vê uma sociedade muito polarizada. Eu não estava vivo aqui no passado para saber se a gente está vivendo um período mais polarizado, né? Mas, enfim, o Malta, acho que a gente entrevista ele seguidamente aqui no TAP, ele fala que existem inúmeros exemplos de como as sociedades foram mais polarizadas no passado, mas um dos aspectos centrais do liberalismo é justamente essa tolerância pela vida alheia, né? Hoje, tu acha que a gente está vivendo tempos mais intolerantes na política? É um movimento talvez mais antiliberal? É o momento mais intolerante. Se a gente considera as últimas décadas, as décadas mais recentes, existem algumas evidências que a gente se tornou mais polarizado. Então, você olha para o parlamento americano e você vê quantas votações conseguiam ter pessoas dos dois partidos votando junto e o que acontece hoje em dia, você vê essa separação, né? As pautas políticas começaram a se tornar mais monopolizadas por um dos dois lados e a negociação, o acordo se tornou menos comum. E talvez em algumas opiniões também, isso tem uma distribuição normal, algumas opiniões também começaram a aumentar a grossura das caudas em algumas pesquisas. Então, existem algumas evidências nesse sentido. Agora, se você está olhando numa visão de mais longo prazo, os Estados Unidos no início da sua fundação, por exemplo, que você tinha ataques muito agressivos entre candidatos, entre filiados partidários, então é um pouco mais difícil da gente colocar. E é claro, se você tiver uma visão mais de longo prazo ainda, pensando nas guerras religiosas da Europa ou na guerra civil americana, sim, você tem momentos, um momento de guerra civil é um momento mais polarizado do que hoje, em que as pessoas só se xingam no Twitter em vez de se matarem nas vias públicas. Mas existe, hoje, nesse período mais curto, uma intolerância maior com a política. Então, tem algumas pesquisas, o Pew Research faz essas pesquisas repetidas nos Estados Unidos, tentando identificar onde reside a intolerância no Estado americano. Quem que você não gostaria que o seu filho ou sua filha se casasse? E aí, uma pessoa de outra raça, de outra religião, e cada vez mais a intolerância está na política. Você até tolera que a pessoa se case com a pessoa de outra religião, isso não importa muito. Mas se for de outro partido, aí não. Então, acho que aí você encontra, assim, uma dificuldade de você conseguir gerar acordos políticos na sociedade quando algumas linhas se tornam muito grossas, muito intransponíveis, para que você possa ter diálogo, conversa e conseguir chegar, às vezes, em conciliações políticas. Eu quero fazer uma pergunta sobre polarização, só que eu queria dar um passo para trás, só para entender um pouco da FII. Eu estava vendo no verbete da Wikipedia, por favor, me perdoem, mas eu estava vendo no verbete da Wikipedia o que era o resumo sobre o Leonard Reed, que é o fundador. Leonard Reed, eu acho que ele é mais, só um parêntese, o Eye Pencil é dele, né? O livro aquele. O Eye Pencil, eu lá fiz, é dele. É, mas quem ficou famoso pela analogia foi o Newton Friedman, por causa do videozinho, né? A televisão com o Free To Two segurando o próprio lápis. Exatamente, é. Mas, ok, o... E daí, ele está dentro do verbete da Wikipedia, aqui nos Estados Unidos, ele está dentro de um grupo maior de libertarianismo, né? O Reed, né? A fundação, ela é libertária no conceito americano? E mais pra gente poder traduzir essa coisa que, seguida, a gente entra nesse papo aqui pra distinguir entre liberalismo, libertarianismo e as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, nisso, né? Pra gente poder usar as mesmas palavras, aqui. Então, a FII, aonde que ela está? Traduzindo como brasileiro. É, é uma excelente, na verdade, porque a gente agora passou por um período de planejamento estratégico em que a gente revisitou essas raízes filosóficas da instituição e o Leonard Reed não foi apenas o sujeito que ficou influente pela FII ou pelo Eye Pencil, ele também ficou influente porque ele que adotou a palavra libertário pro movimento que hoje as pessoas chamam de libertarianismo. Porque na primeira metade do século XX ele viu que a palavra liberal foi apropriada pelos new dealers, por pessoas que não faziam parte da tradição de Adam Smith e John Locke, mas faziam parte de uma outra tradição. E ele achava que a palavra Tory ou conservador também não expressava essa tradição, que seria a tradição também na época dele de Friedrich Hayek, de Ludwig von Mises, de Milton Friedman. Então ele vai pra psicologia e ele pega uma palavra que era associada com aqueles que acreditavam no livre-arbítrio humano, os libertários, e adota essa palavra pro movimento político. Então ele é aquele que traz essa palavra pra se tornar tão popular a ponto de agora se perguntar o que é agente libertário. Ao longo do tempo, no entanto, palavras mudam um pouco, né? Tem uma entrevista do Reed com o Typer Makan em 75, em que ele próprio pensa assim o que que a palavra teria, como que a palavra evoluiu ao longo desse tempo e talvez ela tivesse se distanciado um pouco da freedom philosophy dele, essa filosofia da liberdade. Por isso, quando a gente agora escolheu fazer um mapa estratégico e reavaliar os nossos objetivos, essa é a palavra que a gente preferiu utilizar, a filosofia da liberdade mais do que libertarianismo. Nos Estados Unidos, especialmente porque o Partido Libertário se tornou uma entidade muito própria, particular, e que se desvinculou em algumas dimensões dessa filosofia da liberdade, a gente usa a palavra liberalismo clássico, mas é uma palavra difícil de entender o que isso significa exatamente, principalmente aqui que o liberal já carrega um outro tipo de conotação, então a gente usa a filosofia da liberdade, mas dependendo da audiência, a gente pode usar libertário, a gente usa liberal, a gente usa liberal clássico, dentro dessa tradição, mas é a nossa tradição, é a tradição de John Locke, a tradição de John Stuart Mill, a tradição de Adam Smith e mais recentemente a tradição de Mises, Hayek, Friedman, que a gente continua levando para frente, olhando para o futuro, não olhando para trás, mas construindo o futuro dessa tradição. As ideias do libertarianismo, anarcapitalismo, estão dentro dessas ideias da liberdade? ou são adjacentes? Não, eu acho que estão dentro ao longo do tempo, que talvez possa deixar de ficar, porque a gente teve dentro dessa tradição do século XX, eu acho que a figura muito forte de Murray Rothbard, que foi um seguidor de Ludwig von Mises e alguém que tem uma trajetória, uma biografia também muito peculiar, que ele era um novaiorquino um pouco mais cosmopolita, depois ele flerta com a esquerda, flerta com a direita, ele teve todos os seus movimentos, etc., mas ele criou, acho que, o tipo de anarcocapitalismo que se tornou muito popular, que esse anarcocapitalismo mais deontológico é muito, que consegue derivar de alguns princípios consequências políticas muito rapidamente, então é aquela coisa, se você roubou uma televisão, você passa a dever duas televisões para pessoas de quem você roubou, então assim, você já começa a construir o direito rapidamente dos primeiros princípios, esse eu acho que é o libertarianismo do Rothbard, que eu acho que gera muitos problemas em você fazer esses saltos muito rápidos do princípio para a consequência para a aplicação do direito, digamos assim. você tem outra versão do libertarianismo anarcocapitalista que é o do David Friedman, que aí já é uma tradição um pouco mais consequencialista, que também eu acho que tem outros problemas, mas que pelo menos entende que existem vários problemas de você fazer essa aplicação muito direta, por exemplo, o risco, se eu pego uma arma, faço uma roleta russa com a cabeça de uma pessoa, e a pessoa não morre. Mas só de eu ter tentado fazer isso, isso já significa que eu coloquei a pessoa num risco que eu mereço ser punido por ela. Se o tambor tiver duas casas apenas, eu coloquei uma bala, tem 50% de chance de eu matar essa pessoa, eu devo ser parado de fazer isso, eu devo ser punido se eu fizer, mas e se não for duas, se for nove, se não for nove, se for nove mil, se for o mesmo risco que tem um avião passando sobre a minha casa de cair em cima dela ou de um carro que passa do meu lado de me atropelar. Então, ao você entrar, por exemplo, em alguns tipos de espectros de riscos, isso é só para dar um dos exemplos das dimensões, o David Friedman fala, bom, peraí, eu preciso entender em que momento que eu quero entrar com a punição ou com algum tipo de normatização do risco aceitável e do não aceitável, como que eu entendo o consentimento e a exposição a esses riscos. eu acho que existem dentro do liberalismo, o libertarianismo que se torna uma versão um pouco mais radical e tem raízes radicais no liberalismo, não estou falando que isso foi uma aberração, acho que o liberalismo originalmente é até bastante radical, mas as versões mais radicalizadas recentes e elas, tal, e aí tem algumas bifurcações, acho que tem outras também, tem John Everson, tem Jerry Gauss, tem muita gente legal dentro, o Robert Nozick dentro da tradição do século XX, mas essas duas figuras ficaram muito influentes, eu acho que o Rothbard e o Friedman e muitas pessoas que hoje se identificam com o anarcapitalismo seguem um dos dois, então acho que eles sim, acho que eles convivem dentro de uma, um leque da mesma tradição que remonta também a Adam Smith e John Locke, mesmo com as críticas, por exemplo, que o Rothbard possa fazer ao Smith, mas é isso, uma tradição intelectual é aquela que você tem ao longo do tempo autores que citam e se baseiam em autores anteriores para construir a sua obra, e aí eu acho que a FII faz parte dessa tradição também. Uma pausa na nossa programação. Você tem patrimônio acima de 200 mil dólares e está investido 100% no Brasil? Haja coração, hein? Se proteja do descontrole fiscal do governo Lula e do risco de um ataque estatal ao seu patrimônio, uma offshore. Explore opções de internacionalização de patrimônio nos Estados Unidos, em neves e na offshore que melhor se adequar ao seu caso. E se você ganha em dólares e converte-os para o real, perde dinheiro todo mês. Explore as melhores opções de internacionalização do mundo com a nossa parceira de longa data, CETI. Entre no site tapadamãevisivel.com.br barra bandeiras disponível no QR Code ou no descritivo do episódio e acesse a nossa curadoria de conteúdos da CETI recomendados para você identificar a melhor solução para o seu caso. Voltamos ao episódio. E explanação boa para ilustrar tudo isso. Só dessa última resposta já dá para fazer uns três episódios. Vamos ver. vamos fazer. mas eu uma das coisas interessantes que eu acompanho acompanho as ideias da liberdade ali de 2013 em diante. Inclusive onde te conheci logo na sequência algum evento de IEE e fóruns da liberdade que tu já palestrou inúmeras vezes. Olhando do período que eu entrei até hoje o que eu noto é uma gradual mudança do perfil do pessoal mais conservador em direção a uma rejeição da intervenção estatal em alguns aspectos e aqui conservador direitoso diria direitoso tem vários tipos mas tipo uma desconfiança com o Estado em si e com a transformação do Estado em ações contra o que a pessoa quer. eu não estou dizendo nem necessariamente que eles estão certos mas eu vi gradualmente meio que a direita ficando mais anti-Estado isso nos Estados Unidos no Brasil também só que agora olhando lá eu estava olhando o perfil da Marine Le Pen ela tem várias posições intervencionistas economicamente e ela é uma pessoa de direita então primeiro tu concorda com essa avaliação que a direita digamos assim está ficando mais anti-establish não necessariamente anti-Estado mas anti-Estamento mesmo? A direita sim concordo que a direita ao longo do tempo foi ficando ela foi se acentuando em algumas dimensões foi ficando mais nacionalista por exemplo o que significa que em aspectos como globalização livre comércio migração ela foi se fechando nesse sentido foi ficando mais nacionalista ela foi ficando um pouco mais populista num sentido tem vários sentidos mas nesse de uma relação mais direta do povo e de fazer uma posição entre o povo e a elite então por meio da internet o contato se torna muito mais direto sem intermediários institucionais e também utilizando essa dicotomia povo versus elite mais ao seu favor que normalmente é algo que a esquerda ao longo do século XX fez então acho que são dois aspectos agora tem uma outra coisa também que é a compreensão de uma filosofia política para usar um termo que filósofos como John Rawls usavam que é normalmente o liberalismo ele é muito fino ou seja são poucas as premissas que você precisa aceitar para você se dizer liberal em vários aspectos da sua vida a filosofia política não dita então não vai dizer como é que você vai se vestir o que você vai comer com quem você vai se relacionar etc eu acho que mais recentemente exatamente porque as pessoas começam a se identificar muito com a política elas buscam na política uma identidade que tem que ser muito mais muito mais grossa muito mais vigorosa então elas querem que a própria identidade política diga para elas como que elas devem se vestir como elas devem se conversar qual vocabulário que elas devem utilizar e o liberalismo ele por essência pela sua definição ele não quer ditar como que as pessoas devem conduzir a sua vida privada e eu acho que a direita tanto a direita quanto a esquerda se aproveitaram dessa situação e elas tentam se mostrar se vender como filosofias que são muito mais compreensivas e aí uma pessoa você pensa no europeu talvez ele vote na direita porque ele concorda com o declínio a estagnação que a Europa se enfiou essa visão antiprogresso anticrescimento etc que eu acho que é perfeitamente justificável mas aí a resposta dele é vamos voltar ao império dos Habsburgos e aí traz com isso toda uma visão de vida ou a direita americana que ao reconhecer os excessos do progressismo do identitarismo entende não vamos voltar então para os Estados Unidos das páginas das revistas nos anos 1950 feito por a elite americana da época que nunca existiu de verdade e aí você tem essas visões idealizadas do caso americano do casal do cara de chapéu da família perfeita etc do anúncio da revista no caso europeu talvez de uma visão idealizada também de um passado mais monárquico e menos democrático mas porque isso acaba preenchendo para essas pessoas uma identidade muito forte e aí elas junto com isso vem tudo todo o resto da vida delas começa a ser pautado a partir da sua identidade política e isso coloca os liberais numa posição de fragilidade porque eles não estão dizendo para você qual deve ser nem o pronome que você deve usar nem está dizendo para você qual deve ser se você vai comer orgânico ou se você vai comer industrializado ou se você vai no domingo de manhã você vai à igreja ou se você vai estar voltando da balada ele não está falando isso para você mas as pessoas eu acho que agora elas buscam esse tipo de significado na política e isso traz os seus problemas os problemas para a sociedade moderna a gente aumenta a polarização a dificuldade de diálogo de construções de ponte será isso algo a ver com o fato de que por exemplo a própria religião caiu em desuso a religião oficial não a religião oficial a religião fez as pessoas irem à igreja hoje em dia está tendo um renascimento o pessoal está indo para a igreja bastante de novo mas tipo passaram-se vários anos com as igrejas vazias será que isso esse senso de pertencimento que a crença traz e outras coisas do tipo trazem propósito para as pessoas elas passaram a buscar isso na política ao ficarem mais seculares eu posso responder isso como um cristão que acredita que se você não tem não consegue esse significado a partir do transcendental você vai buscar a partir de divisões sociais mas eu posso falar isso também colocando as igrejas como outras instituições que são intermediárias entre as pessoas e o Estado e que quando essas instituições se enfraquecem o Estado se fortalece então você tem uma sociedade com a americana que tradicionalmente desde a visão de Doqueville para a América era uma instituição uma sociedade com instituições intermediárias fortes e que talvez elas foram se enfraquecendo ao longo do tempo e a igreja talvez seja a mais clara instituição que era uma instituição de várias classes sociais diferentes que as pessoas conseguiam conviver e conforme ela declina as pessoas vão se enfiando mais nas suas bolhas o classismo social começa a aumentar as situações em que as pessoas se ajudam voluntariamente começam a diminuir então eles buscam ajuda direta do Estado e não da sua comunidade eu acho que existe esse enfraquecimento das instituições intermediárias das comunidades inclusive das instituições religiosas e comunidades religiosas que acabam aumentando a dependência e a busca e a demanda pela política e pela intervenção do Estado e a liberdade no meio dessa polarização toda já que a gente falou de polarização lá no início a gente falou sobre liberdade Brasil Estados Unidos mais ou menos as suas definições básicas aqui aonde que ela se encaixa nesse ambiente que a polarização está aumentando porque parece é difícil não fazer os paralelos Brasil e Estados Unidos é muito difícil não fazer porque aqui é Trump Biden Brasil é Lula e Bolsonaro sabe na política na coisa rasteira ali do dia a dia que todo mundo só vê dois lados a liberdade me parece perder espaço porque está todo mundo indo para essas duas pontas e alguns pensadores pensadores não mas estrategistas da liberdade do discurso da liberdade tendem a se a surfar a onda da direita que a liberdade teria mais adesão para o lado da direita Rothbard tentou fazer isso para se colar com o partido republicano fazer uma aliança com o partido republicano vários pensadores da liberdade no passado se atrelaram ao Reagan no Brasil vários ao Bolsonaro e assim por diante no meio desse mar tendem para a direita qual seria a estratégia qual é a tua visão alguém que está dentro das cabeças qual a tua visão para isso como que a liberdade deve se posicionar olha eu não vou te responder como posicionar do concreto eu vejo aqui mesmo nos Estados Unidos também amigos liberais alguns que vão votar no Biden outros que vão votar no Trump eu vejo essa divisão acontecendo é importante inicialmente que os liberais vejam essas figuras políticas no máximo como aliados e não como parte do seu grupo e aí você tem a frase do do Lord Acton de que os amigos da liberdade em qualquer momento sempre foram poucos e eles sempre tiveram que buscar alianças com outros adjacentes e outros companheiros de ocasião para que eles conseguissem ter algum tipo de relevância política de que época é o Lord Acton mesmo? do século XIX barbaridade é a mesma história é a mesma história e então acho que entender que essa coisa dos liberais historicamente acabaram buscando alianças de um lado para o outro acho natural e no século XX como a grande bifurcação geopolítica foi entre os Estados Unidos e a União Soviética era natural que os liberais se aliassem aos Estados Unidos que acabou sendo meio que a direita global em qualquer país do mundo principalmente no terceiro mundo no sul global na periferia você via partidos que eram ou mais alinhados aos Estados Unidos ou mais alinhados à União Soviética e os liberais acabavam caindo para o lado americano da coisa após o fim da Guerra Fria eu acho que aí você teve um momento ali de readequação e hoje eu acho que você está tendo outro momento também de readequação e você falou dos estrategistas liberais eu acho que grande parte dos liberais mais influentes do século XX eram intelectuais acadêmicos a gente estava falando aqui dos Friedmans e dos Hayek e hoje talvez os liberais mais influentes sejam do Vale do Silício gente como o Patrick Collison o fundador da Stripe que é um um cara que escreve um pouco ele doa dinheiro ele constrói organizações e esses aliados também de ocasião o Elon Musk que talvez não se diga liberal ou libertário mas talvez se diga os Peter Thiels etc que são talvez os grandes intelectuais públicos influentes dessa geração e e que acabam trazendo muita gente junto com eles e conforme eles se aliam um lado ou um outro muita gente vai junto eu acho que o que eu estou vendo agora você deve estar vendo também né Júlio é nessa comunidade tecnológica que costuma defender uma pauta mais liberal de globalização baixos impostos progresso tecnológico baixa regulação intervenção estatal autonomia individual tem uma galera dessa migrando ali pro campo do Trump mas eu também conheço pessoas que continuam ficando ali mais no centro e preferem um Biden dois sei lá o que que seria do que do que o retorno do Donald morto muito louco mais um mandato mas eu queria voltar ali pra questão da achei bem interessante que tu falou que foram esvaziadas essas instituições mediadoras entre sociedade e estado a gente já tratou aqui do livro A Grande Degeneração do Niall Ferguson e ele traz números pra como caíram o número de instituições da organização civil nos Estados Unidos e Inglaterra ao longo do século XX já entrevistamos também várias vezes a Marise Shons e a Marise traz sobre como a ascensão do estado o estado social-democrata provedor de serviços aconteceu ao longo desse século XX e pra mim fica parece meio claro isso que a ascensão do estado provedor digamos assim que vai resolver o problema das pessoas social e vai se preocupar com as pessoas do berço ao túmulo naturalmente vai enfraquecer a sociedade civil organizada porque eu vejo isso na minha volta as pessoas não vão fazer nada tipo pela sociedade porque pô já estou pagando 40% de imposto aqui já estou trabalhando o dia inteiro chegar em casa e me preocupar com a reunião do orçamento participativo que o PT fazia em Porto Alegre mas seja lá o que for é mais um fardo e eu não estou afim de carregar isso e até porque já estou pagando para isso o estado vira essa válvula de escape para a realização para a resolução dos problemas sociais e visivelmente não funciona tu acha que isso está relacionado se a gente tivesse por exemplo um liberalismo clássico estado bem menor cobrando bem menos impostos a gente teria resolvido esses problemas sociais ou isso é simplesmente inevitável difícil saber a direção da causalidade se é o fato de você não ter esses outros arranjos sociais institucionais que levam as pessoas a buscar mais estado que eu acho que acontece mas também não é essa dependência do estado que vai devaziando também as instituições intermediárias e diminui essa participação social cívica o que a gente viu agora no Rio Grande do Sul é que o espírito cívico existe e quando ele precisa se manifestar ele ele exerce ele ocorre com com energia com vigor com inteligência com empatia com muita capacidade estratégica até mesmo então é muito interessante ver que ele não está apagado completamente ele só está adormecido na sociedade brasileira mas o que a gente viu numa sociedade como americana é que as instituições precederam os arranjos estatais o que a gente viu na União Soviética foi já o contrário foi no livro da da Ann Applebaum da Red Curtain que ela fala Iron Curtain perdão que ela fala de como que a União Soviética ao penetrar pelo leste europeu ia desmantelando as instituições e transformando elas em acessórios do partido então você tinha organizações às vezes de mulher que tinha uma função de profissionalizar o trabalho feminino de repente virava só um aparato do partido comunista então acho que existe essa tensão natural é difícil saber onde corre a causalidade mas é interessante a gente falar disso e falar do Neil Ferguson porque o Neil Ferguson escreveu um ensaio muito interessante que não sei se vocês viram recentemente falando sobre a nova guerra fria entre Estados Unidos e China e o curioso é que ele fala que talvez dessa vez eu acho acho não estou falando não estou concordando com ele mas acho que a reflexão é interessante talvez dessa vez os Estados Unidos seja a União Soviética que é os Estados Unidos que está tendo problemas de produtividade que os Estados Unidos que está tendo uma ideologia que as pessoas meio que não acreditam como não acreditavam na ideologia soviética mas acabam seguindo assim mesmo que é os Estados Unidos que não está conseguindo resolver os seus problemas políticos talvez nesse momento a China seja os Estados Unidos do século XX e os Estados Unidos seja a União Soviética do século XX e inclusive ele acha até mesmo ele coloca ali que os Estados Unidos usa as suas tem utilizado até para a perseguição política dos seus oponentes o aparato estatal como a União Soviética fazia o que eu não acredito muito na tese do Neil Ferguson porque a China faz tudo isso pior do que os Estados Unidos faz eu acho interessante ele colocar os problemas americanos e chamar a atenção para os americanos de falar gente vamos acordar e corrigir problemas que precisam ser corrigidos mas numa comparação internacional os Estados Unidos continuam bem melhor do que nessa pontuação do que os seus concorrentes geopolíticos uma pausa na nossa programação você empresário precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa eu Júlio aqui do Tapa tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa o executivo financeiro foca no seu financeiro estratégico utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa e os resultados desse trabalho já estão no ar o executivo financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente atingindo empresas de todos os segmentos seja indústria comércio ou serviço envie um e-mail diretamente para o Júlio em julio arroba executivofinanceiro ponto com ponto BR e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do executivo financeiro voltamos ao episódio sempre que eu vejo alguém falando sobre a China porque a China vai dominar o mundo eu fico pensando cara tem um sistema de comando-controle pelo menos uma parte significativa da economia subordinada a um partido comunista extremamente centralizador obviamente tem sei lá um milhão de membros do PCC eu não lembro é um negócio enorme mas a figura para mim a ideia de um presidente ela é contra-econômica a ideia de alguém vai coordenar a economia minimamente para fazer ela funcionar melhor para mim não faz muito sentido e quando eu olho para a China é isso é a China que vai passar os Estados Unidos mas como como é que eles vão fazer isso se eles têm um sistema econômico muito mais subordinado a pessoas e não a simplesmente deixar a sociedade fazer de cima para baixo tu tem essa percepção da China Diogo como é que tu vê o risco chinês digamos assim no século 21 a China consegue ter uma um arranjo político-econômico muito superior a qualquer coisa que a União Soviética já fez existe ao mesmo tempo um empreendedorismo grassroots de base na China que é real que é vibrante até mas conforme o crescimento econômico de qualquer negócio acontece e ele se torna relevantemente político politicamente relevante perdão ele também se torna alvo do autoritarismo chinês então acho que isso é um bom problema acho que existe um problema de inovação de fronteira também na China então eu concordo acho que o risco chinês de se tornar uma grande potência econômica é superestimado mas também ainda assim é um sistema mais que consegue gerar mais prosperidade melhores incentivos do que os sistemas comunistas do século XX inclusive politicamente porque os dirigentes as autoridades locais dentro do partido comunista chinês tem incentivos de promover o crescimento econômico nas suas localidades então isso já muda bastante o jogo de como é um jogo na Rússia o jogo russo que era de autoridade tentando frear o empreendedorismo local ou se beneficiar ou espoliar o empreendedorismo local em vez de tentar beneficiá-lo como acontece na China perfeito bom a gente falou já citamos direita falando um pouquinho de instituições para a gente entrar no papo sobre a direita global e extrema direita primeiro consegue nos dar a definição Diogo do que que são instituições e como elas se relacionam com a política sei que isso daria para falar 40 horas mas a resposta consegue dar para nós instituições a forma econômica comum de falar é falar das regras do jogo então as grandes regras do jogo político são instituições políticas elas também são objetos que carregam um significado que depende da percepção de outras pessoas você pensa no dinheiro como instituição ele só faz sentido não porque é um papel ou porque ele tem algum poder mágico mas como todas as pessoas percebem o valor naquela célula naquela unidade você também percebe o valor nela então existe ali um reconhecimento compartilhado de valor e aí essas regras do jogo elas são contextualizadas ou seja se eu se eu como eu mais uma mulher caminhamos nesse corredor aqui da FIS isso não significa nada mas se a gente for fazendo esse caminho no corredor de uma igreja isso pode significar um casamento a minha assinatura num papel pode mudar dependendo do contexto que aquela assinatura é feita e historicamente sempre foi assim tem rituais que ganham algum tipo de símbolo você percorrer ao redor de uma propriedade conclui uma transição de compra e venda por exemplo porque significa que o ato dentro daquele contexto ele ganha algum reconhecimento social diferente mas até me esqueci qual era o que a gente ia fazer as instituições instituições e a relação com a política porque as instituições são moldadas agora tu me lembrou uma boa o Raposo Tavares deu aquela banda dele muito louca lá pela Amazônia e por causa disso que a Amazônia é do Brasil ele caminhou pela Amazônia ele conseguiu atravessar a Amazônia lá quando ninguém fez isso por causa disso que ela ficou do lado português se não sabe o que seria da Amazônia hoje pois é como que o símbolo que carregam ações no mundo físico e que elas acabam criando se tornando poderosas no mundo institucional e então quando a gente falou hoje das grandes instituições elas são essas construções simbólicas que tem algum tipo de grande aceitação social o Estado é uma instituição os Estados nacionais são instituições porque eles têm um reconhecimento da sua população e tem um reconhecimento também de outros Estados e é esse reconhecimento essa aceitação que eles conferem autoridade de poder então existe a origem da autoridade que você pode cair na psicologia no fascínio infantil mas o a sua o seu poder sua autoridade advém desse reconhecimento mútuo o que significa que também existe muita fragilidade nas instituições eu lembro de uma uma manchete do The Onion naquele jornal humorístico americano que falava as pessoas todo mundo se deu conta de que o dólar é uma uma condição social e perdeu completamente seu valor algo assim sim o que parece parece uma piada mas isso pode acontecer com autoridades políticas de repente as pessoas percebem que o poder investido numa autoridade não está mais lá porque ninguém mais confere aquela mesma autoridade poderia acontecer num país muito fechado como Coreia do Norte você pode estar ali num momento que ativa um dilema do prisioneiro mas se você percebe que todo mundo ao seu redor tem a mesma consciência que você que você não consegue expressá-la mas por algum motivo você vocaliza ou alguém vocaliza você consegue acabar com o poder que aquela instituição exerce sobre o seu povo então ao mesmo tempo que a gente tem instituições hoje muito poderosas no mundo globalizado também existe essa fragilidade delas e é por isso que muitas têm medo da mudança de percepção que mudanças tecnológicas podem trazer por exemplo essa quebra da autoridade com a internet ela tem consequências muito reais e as pessoas de fato passam a desrespeitar e desvalorizar certas instituições e aí o que você faz com isso essa quebra de discurso que ocorreu com a chegada da internet uma das coisas muito ditas é o surgimento da direita direita nova direita sei lá quem chama isso até em uma das suas respostas ali tu falaste que na década de 80 até a década de 80 talvez início da década de 90 o mundo geopoliticamente era definido direita e esquerda alinhado para os Estados Unidos alinhado para a União Soviética isso faz muito sentido por uma visão de um brasileiro na década de 90 que eu estava na minha infância na década de 90 vendo que o PSDB era de direita faz sentido isso por que a gente entendia PSDB de direita porque eles eram claramente mais alinhados com Estados Unidos do que com a União Soviética vendo aquela visão que veio das décadas anteriores mas ali no início dos anos 2000 ocorre esse surgimento dessa direita que é uma outra direita é uma outra coisa não é mais o PSDB não é aquela visão de PSDB direita é uma outra coisa que daí parte nessa explicação que a esquerda perdeu a hegemonia tem aquele discurso do teatro das tesouras que PSDB e PT só faziam a mesma coisa para o mesmo lado daí surge esse novo bicho na sala que ninguém estava vendo e surge e cresce e aparentemente está crescendo e não parou de crescer ainda segue crescendo principalmente no Brasil vendo a situação Brasil Nicolas Ferreira e outros caras bastante fortes construindo algo grande para o futuro aparentemente qual é a tua leitura do fenômeno do surgimento disso e para descrever o que é isso o que é essa direita pegando também esse gancho do alinhamento geopolítico isso também mudou então o AFD alemão é acusado de colaboração com a Rússia assim como o FIDES da Hungria do Orbán o AFD alemão é a extrema direita do lado da Alemanha do lado da Alemanha então esse americanismo da direita que também nunca foi tão forte assim mas hoje ele é escancaradamente desalinhado o nosso o nosso o nosso regime militar por exemplo nunca foi muito americanista como as pessoas imaginam algumas decisões de fechamento do Brasil tomadas na década de 70 foram até por isso por uma certa antipatia e um nacionalismo muito forte por parte dos nossos militares uma antipatia o americanismo e o nacionalismo brasileiro então esse alinhamento hoje eu acho que é bem bem diferente é tá aí até o fato de que as pessoas associam a influência americana como sendo uma influência que favorece mais a o centro e talvez a centro-esquerda democrática do que essa direita então esse alinhamento é muito diferente e tem um crescimento que vem também de algumas circunstâncias muito específicas na Europa então quão diferente seria hoje o resultado das eleições parlamentares na Europa se a situação de migração fosse diferente do que ela é ou seja os fluxos também de pessoas principalmente do oriente médio e do norte africano para a Europa talvez sejam os fatores que foram mais subestimados pela centro-direita e centro-esquerda na Europa e que conseguiram alimentar esses esses novos partidos também assim como no Brasil que a migração é picha então acho que não é um problema social muito explorado mas a violência é né a segurança pública sim e aí também eu acho que a gente tem na direita brasileira a preocupação da violência com boas ou mais respostas a ela que leva também muitos eleitores a se desencantar com a esquerda que não leva isso tão a sério Pois é tu acha tipo a gente fala direita esquerda e tal obviamente sabemos que existe diagrama de Nolan triângulo de Hayek outras alternativas mas faz sentido a gente analisar o mundo de forma assim tão linear sendo que se tu vai pegar a posição de extrema esquerda e de extrema direita muitas vezes eles vão ter coisas muito similares inclusive eu não sou um essencialista de direita e esquerda se tivesse uma essência na direita não tem são circunstâncias em que como a política democrática das massas acaba sendo muito antagonística acaba que você acaba tendo dois lados às vezes com mais força às vezes com menos hoje com muita força como a gente viu nas últimas eleições brasileiras ou que a gente estava vendo nas eleições americanas e aí você acaba vendo tentando fazer pegar um fio da meada ali e costurar mais para um lado costurar mais para o outro então é muito mais é útil se você consegue identificar no momento específico quais são as características de cada lado então hoje para onde está pesando o nacionalismo está pesando mais para a direita mas às vezes pode pesar para a esquerda também a esquerda brasileira já foi muito nacionalista também você falou também nos anos 90 eu cresci vendo não sei se eu acho que era o movimento revolucionário 8 MR8 contra o Halloween a favor do Saci Pererê MR8 era do PMDB era do PMDB não era eu estava me confundindo nas siglas mas você tinha você pode entrar no nacionalismo de esquerda no nacionalismo de direita isso hoje o nacionalismo está mais do lado da direita a pauta da imigração está mais para o lado da direita e os alinhamentos geopolíticos hoje como a gente falou também estão um pouco esquisitos porque essa visão de resgatar um passado idealizado foi algo que a Rússia passou a explorar e aí o alinhamento com a Rússia se mistura nisso mas no caso brasileiro não porque o nosso partido governante do Brasil também tem um certo alinhamento com a Rússia por outro lado tem um alinhamento também com com o Irã e com com esse esse eixo do sul global ou seja eu acho que direita e esquerda são úteis para a gente conseguir ter uma conversa e saber ao que a gente está se referindo mas qualquer tipo de tentativa de colocar uma grande essência dentro desses termos você vai achar várias exceções e aí se torna não são cientificamente estáveis esses termos sim mas se tem uma coisa que direita e esquerda tendem a a desgostar é o centro establishment estamento né e eu pessoalmente eu também se tem uma coisa que me deixou me deu raiva bastante lendo estudando nos últimos anos todos foi justamente com essa visão tecnocrática que a gente vê muitas vezes no centro visão até a gente já fez entrevista né Júlio sobre o neoliberalismo aqui com o Leonardo Monastério e tal foi até o Joe que nos abriu a porta cara bem legal e tal ele tem o neoliberalismo é uma visão tecnocrática pró-liberdade daria pra você tentar simplificar e será que esse descontentamento das pessoas com esse centro tecnocrático que meio que comandou não sei se tu concorda mas ele comandou após a queda do muro de Berlim Estados Unidos Bill Clinton o Obama enfim até e o Biden meio que uma tentativa de revival disso um pouco mais pra cá um pouco mais pra lá mas sempre nessa nessa ideia de instituições globais que vão coordenar os esforços globais então tu pega FMI World Bank tu pega União Europeia enfim é o custo talvez dessas instituições estarem liderando elas tem o custo disso por custo político começa a criar ranço das pessoas que estão sendo lideradas mas tu vê dessa maneira Diego tu acha que a gente passou comandado assim globalmente por um centro mais tecnocrático ou a minha leitura tá errada? Vou pegar pelo menos dois pontos dela uma é que governar é cair governar bem é fazer um pouco de tecnocracia sim o momento em que você está no poder você precisa exercer esse poder você precisa converter vontades que estão na cabeça de uma coalizão vencedora em resultados você ok como é que eu faço isso não faço isso apertando o botão eu faço isso trazendo pessoas então como é que eu contrato essas pessoas ah eu faço ou será que em vez de contratar as pessoas eu vou contratar empresas para fazerem isso para mim como que eu vou então firmar contratos com essas empresas vai ter uma gestão por resultado vai ser então assim conforme você começa a ter os desafios de governar um povo principalmente grandes sociedades como as modernas do Estado-nação você acaba caindo para para a tecnocracia porque os seus desafios acabam sendo apresentados de forma tecnocrática aí você começa a discutir contratação de pessoas você começa a discutir contratação licitação aí você entra em grandes discussões tecnocráticas em que tem lados que são melhores do que outros também fazer isso se você acaba sendo muito radical e aí você quer que o radicalismo das suas vontades seja o seu guia o seu orientador enquanto você está governando fazendo política talvez você acabe não conseguindo sequer atingir os seus resultados então eu ouvi outro dia outro dia esse final de semana teve um evento aqui em Atlanta e eu ouvi um sujeito falando exatamente isso do do Milley ele falou ah o que eu acho interessante do Milley é que o Milley é uma combinação de uma ideologia liberal uma estratégia política populista mas uma forma de governo mais tecnocrática ele vê isso pelo menos ele vê que bom chegou na hora o Milley não está governando como populista ele está fazendo acordos ele está conseguindo partir de uma de uma minoria na Câmara e no Senado para conseguir aprovar uma série de legislações e fazer concessões e remover pedaços da legislação que ele gostaria que passasse então acho que existe uma ou seja a vitória política ela te empurra um pouco mais para a tecnocracia e eu como uma pessoa liberal que eu gosto de eu vim dessa raiz mais filosófica do liberalismo mesmo assim quando eu estive numa posição dentro do governo acabei me tornando mais tecnocrata tecnocrata porque eram os meus problemas que eu tinha que resolver exigiam respostas tecnocráticas então isso é um ponto por outro lado é como que você cria instituições que às vezes elas se tornam tecnocráticas a custa da política que eu acho que é o que acontece na União Europeia e é o que eu também explico um pouco dessas dinâmicas da União Europeia porque de certa forma a União Europeia ela é tão tecnocrática que ela sufoca ela mata a política então tanto poder hoje é depositado na União Europeia na Grande União sendo que a União Europeia ela não faz um tipo de política apartidária democrática que você espera ou seja o voto na União Europeia é um voto de segunda ordem dependendo de como você está satisfeito ou insatisfeito com o seu governo na França ou na Espanha você vai e vota no Parlamento Europeu mas você não está votando porque você está satisfeito ou insatisfeito com aquele partido ou aquela conjuntura na União Europeia você está satisfeito com o seu partido nacional então aqui é meio que um voto de protesto na política nacional que cai na política da União Europeia então independente independente da mudança de espírito de ânimos etc você acaba tendo um Parlamento Europeu que mesmo quando se radicaliza no voto acaba sendo governado por um bloco de centro-direita com uma oposição secundária de centro-esquerda mesmo que você tenha esse momento mais radicalizado a composição da governança vai continuar sendo essa mesma tecnocracia europeia que a gente conhece ou seja não é que o sistema quando os brexiteiros falavam da falta de democracia do sistema não é que seja um sistema completamente não democrático mas é um sistema despolitizado você não tem as coalizões partidárias o debate político real o debate de pólice real não ocorre nesse nível você não tem os incumbentes preocupados com a sua reeleição você não tem uma oposição que está ambiciosa para aumentar o seu poder como você tem nas eleições nacionais então acaba sendo uma política de segunda ordem e aí você tem uma certa tecnocracia que reduz a capacidade de permitir que a democracia exerça sua magia sobre a mente popular que é achar que você está mudando as coisas você não está mudando nada você se sente muito impotente o europeu se sente muito impotente e aí essa tentativa de dar uma devolução de poder para a política nacional faz parte da própria agenda da direita europeia e esse posicionamento direita e esquerda essas 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 alianças parte é bem mais visível na Europa por ter este cala a boca a Síria a Síria está se metendo aqui nos conversos é bem mais é bem mais visível na Europa porque tem esses tu tem a tua política nacional e daí depois tem a tua política continental que tu tem que fazer alianças com um cara semelhante a ti do outro lado mas isso parece que não é só um reflexo que está acontecendo na Europa e é um reflexo que está acontecendo no mundo todo claro eu estou botando a minha visão completamente da pessoa que está vivenciando isso porque eu talvez isso era assim nas outras épocas do mundo por exemplo o exemplo que tu citaste agora há pouco do Milley existem brasileiros aliados do Milley daí não é mais alinhamento com o país que nem era antes aliado com os Estados Unidos aliado com não é com o Trump existe direita a direita brasileira está alinhada transnacionalmente com o outro lado então é uma política sem fronteiras parece que não existe mais as bordas agora é é Bolsonaro Trump Milley Bukele de um lado Lula sei lá Xi Jinping do outro e daí estão se alinhando e já não era já não vale mais a fronteira esse é um cenário novo é isso é curioso então não é novo porque quando a gente estuda o populismo não como xingamento mas como ideia dentro da ciência política o populismo tenta se basear em pessoas o Laclau falava isso falava se você tem uma facção política que se define por uma teoria por princípios ela já está enfraquecida ela tem que se basear no fascínio e nada cria mais fascínio do que uma pessoa então as pessoas se identificam com aquela pessoa e aí a sua razão para se identificar com aquela pessoa pode ser muito diferente de quem está do meu lado então posso me identificar porque eu vejo no Milley um um cara jovem outra pessoa pode se identificar porque vê no Milley um cara da região dela cada pessoa pode ter uma conexão diferente ainda assim todo mundo converge em volta da mesma figura então acho que assim certamente não é algo não é algo novo eu acho que grandes líderes exerceram esse fascínio ao longo do tempo os Napoleões da vida os Alexandros da vida mas o que eu acho curioso e aí também olhando mais nessa fatia de tempo mais mais reduzida é que você passa a ter um grupo de pessoas de companheiros de caminho que não tem necessariamente uma visão ideológica muito parecida assim entre o Kelly o Trump o Milley a Meloni o Milley é muito mais globalista muito mais aberto por exemplo o Trump está falando de tarifa como sendo a grande sacada dele até uma fonte de receita o Milley é muito mais globalista do que isso por exemplo não é tão fechado quanto o Trump mas você tem nessa talvez por todos eles serem em oposição aos estados da esquerda cada um vindo da sua posição diferente você formou essa grande visão lembram a definição de direita esquerda do Brian Kaplan ele fala que a esquerda é contra o mercado e a direita é contra a esquerda e ele diz que é o mais simples possível talvez seja isso a direita está sendo definida sendo simplesmente contra a esquerda pois é faz sentido e tem o fator que quando o cara ganha o poder ou para ganhar o poder muitas vezes ele vai mais em direção ao centro ao centro da distribuição normal onde tem mais gente a gente vê agora o fenômeno o Boulos ele parou de invadir casa recentemente está lá não calma não sou esse bicho estranho que vai destruir tudo não é normal uma coisa até mais inteligente ele começou a utilizar o termo invasão como esse nome de visita vou invadir a casa dona Antônia vai lá dona Antônia toma um café com ela ela fez um teatro ele cria ali todo um teatro para tentar mudar um pouco o peso o impacto que tem a palavra invasão e associação com ele mas continua perfeito é exatamente isso e para mim fica muito claro olhando gente que nem ele e olhando o passado do Lula o Lula fez isso o Lula veio de um radicalismo enfim extremamente estatista até a carta do povo brasileiro que foi em direção a um aceno gigante para o centro brasileiro de que ele não ia ser o Lula dos anos 80 como é que tu enxerga olhando para frente assim Europa aconteceu recentemente essa eleição legislativa que teve um impacto muito grande de eleitos pró-direita e daí de níveis variados a gente viu inclusive muita gente acusando dizendo que por exemplo Marine Le Pen ela é extrema-direita o que é extrema-direita? É no caso dela ela é muito mais vocal com relação ao nacionalismo a crítica ao multiculturalismo mas ao mesmo tempo economicamente se as pessoas associam direita com liberalismo ela não é liberal ela é bem estatista bem intervencionista então mais uma vez talvez ela seja só muito antes esquerda e isso coloca ela como sendo da extrema-direita independente do conteúdo e do mérito das suas posições de políticas públicas mas tinha outra repete a sua eu perguntei isso a perder o extremo-direita para a gente justamente analisar para frente assim a direita vai continuar ganhando o corpo vai continuar ganhando porque tu falou a esquerda é o estamento para nós aqui no tapa né Júlio a gente fala a academia esquerda comanda muitas vezes uma visão esquerda obviamente a academia não é um monolito enfim mas academia imprensa também daí política tá sociais-democratas para mim social-democrata é esquerdista pode ser um esquerdista light melhor do que um esquerdista radical mas tipo seria justamente esse desgaste que a esquerda teve por dominar várias das instituições que nos cercam naturalmente as pessoas estão enchendo o saco dos problemas gerados e agora estão indo buscar uma alternativa é esse anti-institucionalismo que tem um ele tem um perigo aí porque no passado a própria direita essa direita que reclamava de gramixismo acreditava que a forma de lidar com a esquerda era dominando os espaços culturais a imprensa a universidade a indústria do entretenimento e de um tempo para cá a gente começou a ter um pessoal que começou a utilizar da estratégia de utilizar a política contra as instituições culturais então é a tática do Orbán acho que é a urbanização da coisa o Orbán é presidente da Hungria da Hungria quando você vê alguns pensadores americanos elogiando a Hungria o que você ouve deles é eles dizendo assim olha as diversas instituições da elite americana ou da elite ocidental elas são dominadas pela esquerda então pensa em Hollywood Hollywood pesa muito para a esquerda pensa nas universidades quanto mais de elite mais de esquerda pensa no New York Times pensa no Vale do Silício na Big Tech e aí todas elas são dominadas pela esquerda a única instituição de elite que não é dominada pela esquerda são os parlamentos por causa do voto popular eles acabam sendo meio a meio ou às vezes caindo para a direita então o que a gente tem que fazer é utilizar do Estado e dos parlamentos do poder legislativo e também executivo para combater essas outras instituições onde a esquerda é dominante então vê como é que isso é diferente da forma como os liberais viam a coisa que era não a gente vai utilizar de ideias de debates etc para que o resultado final é que a gente consiga ter uma maioria democrática capaz de eleger um programa alinhado com o nosso agora a visão é diferente a visão é se eu tenho algum tipo de poder político eu vou utilizar esse poder político para mexer no alicerce cultural e social que alimenta o meu adversário da esquerda a Flórida por exemplo a passar algumas das lações tentando dizer o que que não deveria ser ensinado nas suas universidades ou nas suas escolas ela está fazendo isso ela está pegando o poder político e tentando com ele influenciar o poder cultural tentando fazer esse gramixismo reverso isso nos Estados Unidos acho que está acontecendo acho que em vários estados na verdade a educação se tornou um grande palco de batalha e aqueles estados que conseguem ter um governo republicano acabam tentando utilizar isso para enfraquecer essa dominação da esquerda em outras instituições isso eu olho para isso com alguma preocupação não olho sem preocupação porque se a gente acaba concentrando todas as nossas disputas sociais no campo da política a política é o winner take all então em vez de você ter uma pluralidade de estilos de vida e decisões etc você vai se concentrando cada vez mais na decisão única e totalitária que é tomada pela política eu não quero que quando eu quiser decidir qual para chegar a um exemplo mais mais estruso do carro que eu vou dirigir ou a comida que eu vou comer que eu precise passar por um processo político para tomar essa decisão para a sociedade como um todo isso para mim sempre foi uma visão mais associada à esquerda mas hoje eu acho que muitos atores da direita também acreditam nessa instrumentalização da política o bom de ter um sócio há seis anos aqui é que ele já sabe as perguntas que eu vou fazer mais do que eu mesmo o Fux mandou uma mensagem faça tua pergunta sobre aquilo ainda bem que ele me lembrou porque o assunto está pedindo para essa pergunta mesmo cara os liberais liberais no sentido amplo para a liberdade os liberais sempre tiveram uma tendência mais se aliar para o lado da direita do que para o lado da esquerda mas tem um fenômeno que está ocorrendo agora dentro da direita e bem que eu consigo ver da direita brasileira não sei se aqui nos Estados Unidos está tendo isso mas acho que tem também talvez até mais antigo mas no Brasil está bem destacado para mim que é uma direita bem antiliberal são os iliberais assim então os liberais nunca foram muito aceitos pela esquerda nunca nunca conseguiu fazer nenhuma aliança só alguma coisa mega pontual assim mas nunca teve um grande nunca vai ter um ministro da economia semelhante ao Paulo Guedes no governo do Lula nunca vai ter evidente entendeu então óbvio que vai ser sempre mais favorável para o lado da direita nesta pauta mas o mas agora está surgindo essa direita iliberal assim e uma dessas instituições que você dividiu em algumas instituições da mídia universidades uma dessas instituições que a direita sempre conseguiu abraçar e eu acho que ela não consegue perder mas que hoje é fraca são as igrejas são as religiões e dentro disso surge um movimento de uma direita assim que se diz antiliberal né ou seja os liberais são cada vez mais num corner cada vez mais sozinhos aparentemente tu vê esse movimento ele é significativo para ti pode ser que eu esteja dentro de uma bolha e esteja reverberando demais isso é bom porque nos traz isso é boa pergunta é boa porque nos traz o que a gente estava falando mais no começo do liberalismo ter uma deficiência inevitável de ser muito estreita na sua pauta e o que a gente vê com religiões por exemplo é o contrário a religião ela consegue ser muito mais abrangente no que ela dita e como as pessoas estão buscando mais essa abrangência eu acho que eu não consigo fazer esse diagnóstico tão bem de por que isso tem ocorrido tanto mas eu acho que tem várias coisas que vão juntas com isso inclusive a chamada crise de saúde mental que eu acho que faz com que as pessoas se sintam muito inseguras e queiram buscar uma identidade muito forte alguma coisa o liberalismo não vai tirar essa identidade tão forte o liberalismo não vai te dizer como você vai viver a sua vida ele vai apenas dizer o que você não vai impor sobre a vida do seu vizinho mas é esse é o limite do liberalismo é o limite do do John Stuart Mill ali de que a única maneira justificável de utilizar do poder é pra você evitar o dano a uma outra pessoa mas não pra você dizer a pessoa como ela deve viver ou você protegê-la dela mesma e o que eu vejo é uma demanda muito grande por isso então a mesma da mesma maneira que talvez algumas pessoas busquem a religião por isso porque a religião é muito mais compreensiva do que o liberalismo elas também buscam ideologias políticas que sejam muito mais compreensivas e enquanto existir essa demanda os liberais não conseguem oferecer muita coisa e aí os conservadores conseguem os progressistas conseguem conseguem te oferecer um pacote completo de valores pra sua vida a linguagem que você vai utilizar outro dia eu tava vendo um podcast bem bacana até chamado Search Engine e o sujeito tava eram dois jornalistas discutindo uma fala do Peter Thiel sobre o progresso americano o progresso americano pro Peter Thiel ficou estagnado e ele dá vários motivos naquela visão dele de que prometeram pra gente carros voadores a gente ganhou 140 caracteres de que várias promessas do mundo físico não se concretizaram e aí ele vai e fala com o Johnny a gente fala cara a gente não pode concordar com o Peter Thiel porque a gente é do Brooklyn e ao falar isso você já viu mais ou menos assim cara a gente é do Brooklyn o que que isso significa? Isso significa muita coisa ser do Brooklyn significa que eu sei como é que eu me visto eu sei onde que eu vou comer eu sei quais referências eu vou utilizar referências históricas quais programas e shows e filmes que eu vou assistir tem toda uma 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 grossura cultural grossura no sentido de espessura uma espessura cultural que as pessoas estão buscando e de fato uma sociedade liberal é plural as pessoas vão ter vários estilos de vida diferentes e a gente não vai impor nenhum estilo de vida específico sobre elas mas as pessoas querem o seu Brooklyn querem o seu Brooklyn o seu Texas querem muito mais do que o liberalismo por si só é capaz de oferecer muito bem é interessante mas se as pessoas fossem deixadas em paz mais Diogo será que elas seriam menos reativas à política? Então mais uma vez onde que está a causalidade uma das belezas que a gente tem é isso de uma sociedade que você pode ter vários Brooklings e as pessoas podem escolher o seu estilo de vida e como se associar tem uma coisa que estou lembrando aqui tem um ensaio do Robert Nozick uma das últimas coisas que ele escreveu sobre política o zig-zag da política que ele fala entre os bens que as pessoas querem ter e eu provavelmente eu estou é como eu estou me lembrando mas provavelmente não fala exatamente isso mas tem o que que elas querem que a sua comunidade represente então um senso comunitário o que que eu quero que a minha sociedade comunidade represente se eu permito que as pessoas tenham várias comunidades e elas estão unidas entre elas a partir do direito de uma sociedade liberal você pode ter essas comunidades tendo seus estilos suas identidades etc o problema é quando você começa a querer impor isso por meio do Estado a todos os demais e todas as que não não seguem o seu estilo de vida são seus inimigos isso que é pensa como é que hoje ficou algo tão natural mas pensa como e artificial é isso é de você acreditar que só porque a pessoa come carne vermelha ou é vegana ela é seu inimigo natural não é ela tem um outro estilo de vida simplesmente diferente do seu eu acho que uma sociedade plural permite esses experimentos serem feitos mas quando você está num momento em que você tem esse nível de insegurança de que você qualquer decisão que não afeta a vida de ninguém a não ser daquela pessoa isso já a identifica como sendo o seu inimigo isso vai lá no seu cérebro de lagarto isso vai lá na sua mente mais tribal e e faz com que você queira derrotar aquela pessoa como é que você vai derrotar votando no candidato que ela mais odeia muito bem eu poderia falar 40 horas contigo mas não a gente vai cumprir o nosso horário então aqui Diogo te pedimos considerações finais dica de livro e dá o teu arroba aí pro pessoal te seguir considerações finais dica de livro e meu arroba considerações finais e dica de livro vai ser a mesma coisa bom estando aqui na FII eu vou homenagear o fundador Leonard Reed e ele tem um livro que eu acho que não tem em português mas que você pode baixar gratuitamente no site da FII chamado Anything That's Peaceful qualquer coisa que seja pacífica eu acho que é um pequeno manifesto muito importante que toca muito nessa conversa de hoje que é como você pode defender uma sociedade em que aquilo que é pacífico possa ser permitido e como é que uma sociedade pode construir coisas maravilhosas e criar progresso econômico prosperidade e tolerância como a gente estava falando então a minha dica de livro é minha consideração final em arroba no Twitter e no Instagram que eu entro muito pouco no Twitter não no xx.com é arroba dgrcosta são as minhas iniciais dgrcosta e aí também se tiver mais perguntas quiserem conversar por lá fiquem à vontade maravilha muito legal falar contigo um prazer sucesso pra ti nessa tua empreitada aí na FII e até uma próxima sempre um prazer Paulo sempre um prazer Júlio nos vemos obrigado Diogo até a próxima valeu muito obrigado pela sua audiência valeu por ter escutado este nosso episódio com o Diogo Costa e se você gostou desse episódio divulgue para os seus amigos lá no grupo de WhatsApp manda um linkzinho aqui da onde você está assistindo seja pelo pelo YouTube pela sua plataforma de podcast divulgue nos ajude a divulgar o tapa da mão invisível e muito obrigado pela sua audiência isso aí e se você quer ver o tapa crescer você pode contribuir com o nosso projeto de brinde você vai levar o acesso a nossa comunidade que foi citado hoje no episódio nossos debates nerdolas que a gente tem lá dentro mas que é onde a gente por exemplo discute com a nossa audiência sobre o feedback dos episódios então se você tem posições firmes para dar é lá o lugar que você pode se comunicar além disso é uma comunidade com centenas de pessoas que pode contribuir de variadas maneiras para a sua vida especialmente se você está sentindo falta de pessoas inteligentes para conseguir trocar uma ideia sobre liberdade e sobre os desafios do nosso dia a dia pessoal muito obrigado pela audiência e até uma próxima eu não falei que tem que entrar no tapa www.podema.invisível.com.br barra comunidade para você acessar a nossa comunidade e contribuir com o nosso projeto avalie, dê o like siga e tudo mais valeu até mais valeu